Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui quem fala é o Ryuky E hoje galera eu trago a vocês um mês de EDG Hard, quantos teras dá pra fazer? A gente começou o vídeo, aquela bica no like aí, se você não for inscrito, se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo novo, você usa cento e poucas box Porém, lembrando a vocês que a EDG Hard, o jogo lhe dá 3 pés diários dela Então um mês certinho pegando, você teria 90 pés e droparia 90 caixas Então aqui eu vou estar abrindo 90 caixas de cada raid desse aqui Pra vocês poderem ver o drop que eu vou tirar e quantos teras eu vou conseguir fazer com os itens que dá pra vender desses drops, tá bom? Lembrando, deixa aquele like aí pra fortalecer esse tipo de vídeo aqui Dá um trampo, porque eu tenho que ficar farmando isso aqui, demorei de 4 a 5 horas pra ficar farmando esses itens Então dá aquele like aí pra fortalecer, beleza? Vamos lá, vou estar aqui abrindo a caixa do Mega Sidramon Primeiro Que é o primeiro raid da EDG E pra quem não sabe, a EDG provavelmente seja a dungeon mais fácil de você fazer, beleza? Então vamos lá, vou estar trazendo também das EDG e da BDG pra vocês Já fiz o da QDG, se você não viu, é um dos últimos vídeos do canal Vai estar passando no card aí em cima o vídeo da QDG Desse mesmo estilo aqui, mostrando quando dá pra fazer na QDG Não tive muita sorte, eu tô precisando ter sorte aqui Porque eu quero pelo menos tirar uns cristais pra ganhar um dinheirinho, né? Vamos lá, vou estar abrindo aqui até a caixa número 13, né? Pra estar sobrando pra estar as 90 exatas, tá bom? Então vamos lá, eu acho que eu não tenho mais nenhum item aqui no meu inventário É, entraria dentro, né? Ele entraria, né? Eu acho que eu não tenho, eu e eu Vou botar pra baixo e dá ali no Marcos Bora Pronto Abrimos aqui Veio DHPs DS EXP Ataque Boxes DDS R10 Boxes Defesa R10 Ring Shines Dois Ring Shines Se valesse alguma coisa ainda, tava muito bom, né? Mas infelizmente não vale tanto mais E Puffs GMS Interessante mesmo aqui, cara Temos o Ornament também que não vale muito O da EDG Se fosse o da ZDG Do primeiro raio da ZDG Nossa Senhora, tava ótimo Já tinha feito 30T só aqui Mas até então, nada de bom, é Realmente eu não dropei nada por fora Tá ótimo Eu peguei os drinkzinhos que ajudam muito, viu? Meu Deus do céu Até hoje não consertaram isso aqui Pensam que o drink vermelho é o de DS E o drink azul é o de HP Já morri várias e várias vezes por causa disso Acreditem se quiser Beleza, vamos agora pro raid da Marine Devmon Vamos abrir até a caixa número 12 Que seria as 90 Que seria um mês de droga Então, simbora Abrimos aqui, cara Peguei mais um Shining Ring Sem NEC pra nós, né Pelo visto, meu Deus Box de CT HT também, né E, cara, CT é interessante pra mim Aqui de novo Muitos buses e muito HP Não, mas DS, né HP saudades HP que é bom, nada, né Vamos abrir agora do Ebonmon Abrir até a caixa número 11 Esse aqui que vale a pena Se Deus quiser vai me abençoar aqui Pra eu ganhar uma hosteirinha a mais E vai me dar alguns cristais aí pra vender Tô ouvindo, né, jogo? Uns cristais, pelo amor de Deus Vamos lá Vamos abrir até a caixa número 11 Dropei três aí, ó Já fiz um dinheirinho Porque tava ali uns 15T Cada um desse aqui Tá bom E dropei um shirt De HP 1200 Muito bom também Que, inclusive, é um dos que eu uso Então aqui no meu caso Eu economizei, né Porque eu não vou vender Tá acabando mesmo, inclusive E eu vou utilizar Tá quase acabando aqui os dias da minha roupa Então eu vou economizar, né E, que bom Eu tava querendo mesmo Não vem nenhum shiny neck Tava percebendo aqui Vem aqui mais uns bagulhos de HP HP é bom Porque eu posso tirar algum bom E vender pra um preço bom É isso, né E veio bastante aqui DS de novo E muitos busters Eu vou tá vendo aqui Quanto stress dá pra fazer Com essas brincadeiras que a gente tirou E vou estar voltando Aí com vocês Beleza? Então Então, galera Voltamos aqui É, pra vocês Foi só um corte Mas pra mim demorou, né Eu tô aqui com os itens, tá E, galera É o seguinte Antes de eu falar aqui Quanto deu de lucro É, eu peguei as boxes aqui De chipset Que me interessavam Dei uns scans Veio mais um de HP DR Pro meu rio da mão Veio mais um Veio um de HP ME Provavelmente eu consigo vender isso aqui Por uns 5T 3T Um lucrinha a mais E vem um VB Critical Que é muito bom Tá É muito bom O meu force, né O force, pra quem não sabe É um desmundo Tem um CT baixíssimo 2.5 de CT a mais pra ele Já é muito lucro Vai por mim Já desse de lado Vamos lá Vamos começar aqui Vamos começar pelo buff de HP Nós temos um buff de HP Nós dropamos exatamente 39 Cada um tá custando 200M E tivemos um lucro de 7T e 800M nele Temos aqui o buff de EXP Nós dropamos 53 Aqui no servidor ele tá custando 250M cada E tivemos um lucro de 13T e 250M nele também O buff de HP Nós dropamos 29 Aqui no servidor ele tá custando 400M cada Vendendo ele consegue 11T e 600M O ring, né Dropamos 3 ring shine aqui Cada um custa os seus 2T Então tivemos aí um lucro de 6T Dropamos ornaments aqui Dropamos 2 Cada um custa 3T Então tivemos 6T de lucro Dropamos 4 camps também Cada um custa 3T Tivemos 12T de lucro E aqui nós temos o nosso cristal Aqui no dats a gente acha que com 20T cada um Tivemos um lucro de 60T Só nessa brincadeira aqui Nosso shirt Cada um custa 15T Nós dropamos 1 E tivemos 15T de lucro Totalizando tudo, galera Nós tivemos um lucro de 131T na EDG Lembrando pra vocês Que a EDG é uma EDG gratuita É uma EDG Você ganha peças por dia Volta a repetir Vale muito a pena, galera Vale muito a pena Junta 90 peças de cada dungeon dessas EDG, ZDG, BDG, QDG Tira 4 dias pra você ruxar uma de cada 5 horinhas, 6 horinhas, 7 horinhas Pega uma perda forte, obviamente Ruxa Cara, eu garanto que Só com essas EDGs Pelo que tá mostrando aqui De média de farm Vocês consigam algo em torno de 500 a 600 teras Só nessas dujos Isso se você não conseguir mais Tendo sorte Com sorte Só na QDG Você farma muito mais do que eu farmei Eu diria até que eu farmei o mínimo do mínimo Porque eu não tirei nenhum cristal Até porque O cristal da QDG Tá valendo muita grana E quando eu digo muita grana É muita grana Papo de 60, 70, 80, 90 teras Cada um Então você consegue muita grana lá E eu não tirei nenhum, né Tive má sorte Então o que eu tirei lá Foi o mínimo do mínimo Se você juntar todas as dungeons Acaba que, cara Você tem uma média aí De 130 a 150 teras por dungeon Então, mano Mais a DBQDG Que é altíssima média Você farma aí no fácil 500, 600 teras Com essas DGs Mensalmente Tranquilo E aí, gostou do vídeo? Falando em teras Lembrando Você quer adiantar seu jogo Lá num shopping Tem teras pra todos os servidores Com os melhores preços Entra lá Faça a sua compra Dando com o RyukTT Tá passando ali no mapa Pra vocês Você ganha aqueles 5% de desconto Maroto também Me ajuda a te ajudar Muito obrigado Pra quem assistiu o vídeo até aqui Falou Valeu E até Até mais